Número 4 da categoria Peso Leve, o Russo Islay Makasheva desafia o líder Blue Hunt, Charles Gordos. E mesmo sem o cinturão, que não atingiu o piso, mas volta contra o Justin Virg, está escalado pelo Pusco, atualmente baixo. O Brasil venceu o Distritório e o Justin Virg, que estão acima do Russo, no Renco. Portanto, Makasheva aparece como a única adversária possível na disputa. Olha o que Islay Makasheva falou. Não tem mais um campeão. Charles é um desafiante. Por isso vai ser pelo título. Eu mereço. Tenho uma sequência de 10 vitais consecutivas. Charles disse que não merece isso, mas ele está permitindo sobre o 20 dias e quando ela quer. Acho que Charles é o país da primeira 1 agora. Não tem mais um campeão porque ele não bateu peso. Ele não é um profissional. Eu vou vencer Charles. Todo mundo vai entender honestamente. E acredito que posso acabar com esse cara. E eu realmente quero acabar com ele. É um grepe. Em sua área. Sei que posso fazer isso. Diz o lutador de 28 anos. Islay Makasheva. Islay Makasheva foi derrotado pela última vez em outubro de 2015 pelo brasileiro Adriano Martins. Inscreva-se. De lá pra cá eles são 10 vitais. Obrigado.